Quando eu nasci, tinha muito mais criança do que velho nesse país. Tem mais criança ou idoso nesse país hoje? Eu sei, eu sei. Tem mais gente da minha idade, de 40 anos, do que de 4. Isso é um problema. Acabou, não vai ter previdência, bicho. Imóvel, o que você acha que vai acontecendo em imóveis no Brasil, com a população das cidades caindo, como já está caindo no Nordeste? A queda de população é exponencial. Quando começa a cair de vagazinho, o Japão, vários países que aconteceu isso, são exponenciais. A Europa aconteceu isso, mas tem gente querendo migar para a Europa. O Canadá aconteceu isso. Tem gente querendo migar para o Canadá. O Brasil tem a segunda maior fecundidade das Américas, só perde para o Canadá. Vai recuperar a fecundidade? O que poderia fazer para recuperar a fecundidade? Recuperar, acabar com o negócio de privilégio feminino. Vai acabar com o privilégio feminino? Vai acabar com falsa acusação de estupro? A gente vai passar leis que vão defender os direitos dos homens? Não vai, bicho. A motivação é exatamente essa, né? Então, não adianta você querer mudar o sistema. Você tem que mudar o seu sistema. Se eu fizer o meu contrato de casamento, eu vou ser julgado pelos juízes que eu escolher, que vão ter partes da chave que eu vou contratar. Eu escolho a pessoa que vai ser meu testamentário, que vai fazer o negócio lá, independente de lei positiva, de lei natural das pessoas que eu confio. Agora, só é possível isso se você tiver propriedade real, através de Bitcoin, através de smart contract, tudo isso que está conversando aqui. Agora, a maioria das pessoas que ouve isso, ah, é complicado, não sei o que lá. Rapaz, a energia elétrica há 200 anos atrás era bem mais complicado. E quem se recusou a usar a energia elétrica foi obliterado financeiramente. Quem se recusar a utilizar Bitcoin provavelmente vai ser obliterado financeiramente também. A janela está acabando. Vocês vão ter mais uns dois anos aí, no máximo, de normalidade de real, não é isso? E mais uns cinco podendo comprar Bitcoin legalmente, né? E aí, depois, os caras vão fechar o sistema financeiro com a CBDC. Nas fazendas de escravo, nas fazendas de escravo, você só vai poder obter Bitcoins. As estalecas, né? Vamos ver, todo mundo vai ver as estalecas. Na Bolívia não pode ter... A Bolívia é um dos países mais atrasados aqui da América do Sul, da América Latina. E, tipo assim, lá na Bolívia não existe corretora. Para você comprar Bitcoin na Bolívia... Não sei se você conhece algum boliviano. Eu conheço alguns que eu trabalho no comércio aqui em São Paulo. Eu conheço alguns bolivianos. É um país extremamente fechado. Lá não tem McDonald's. Lá não tem essa cultura de fast food, iFood, esses negócios. Essas facilidades que nós temos aqui, lá é proibido. Lá é um país... Não sei se eles estão perdendo muito. Você acha que aqui é feudal? Você acha que aqui é feudal? Lá é pior ainda. Lá é pior ainda, cara. Lá é pior. É como se os caras estivessem, tipo assim, 100 anos atrás da gente. Entendi. Nessa infraestrutura de facilidade. Você falou. Se você não tem uma corretora, você não tem uma facilidade... Mas não dá para comprar Bitcoin em qualquer lugar do mundo? Então, com o P2P dá. Com o P2P dá. Se você conhecer o cara, por exemplo, Machado P2P do Twitter, que ele vende Bitcoin. Só que ele vai ter que querer comprar na sua moeda, né? Isso. Aí você vai aceitar... Como é que é o nome lá da moeda da Bolívia? Lá é... Sei lá o que... Vai imprimindo também. Quem tem... Quem vendeu tudo e ficou... Só com o VPN, pô. Que nem não funcionou no Brasil. Ah, VPN, acabou. Não, mas você não tem que depositar, não tem getaway. Como é que você vai se livrar daquela merda ali? Você transforma o seu Bolivar em real e transforma o real em Bitcoin. Como? Você vai depositar isso para ir parar na Coinbase? Aqui no Brasil você não consegue fazer um depósito para a Coinbase? Consegue, consegue sim. Como? A Coinbase concede nos Estados Unidos, ele só vai aceitar depósitos nos Estados Unidos. Eu fiz um depósito na Coinbase já. Não, você tem que comprar o SDT aqui. O dólar sintético aqui. Eu fiz, eu fiz. Em real? Em real. Eu fiz, eu acho que inclusive eu usei o Pix. Não, a Coinbase está vindo para cá, para o Brasil. Ah, eles botaram a atividade aqui, né? A Coinbase está vindo para cá. Eu usei o Pix, inclusive. Algumas dessas empresas devem ter dado a solução que a Binance fez de botar um intermediário local. Agora, esses intermediários locais não vão existir logo em pouco tempo. Aí acabou a brincadeira. Você perguntou, ah, porque eu não quero sair daqui. Infelizmente, você já se doxou. Eu me doxei. Estou ligado. É um dos ataques... Eu já estou queimado. Você já está queimado, exatamente. Mas a maioria das pessoas que comprarem Bitcoin e não se expuserem, elas vão poder viver muito bem aqui. A criminalidade no Brasil nos próximos anos vai despencar. Bolsonaro não teve nenhum ato dele que reduziu a criminalidade. Zero. A criminalidade foi reduzida. Os dois fatores principais de redução de criminalidade, inclusive já acontecia antes dele. Contemem a criminalidade caiu, pô, absurdamente dois dígitos. O que a criminalidade no Brasil vem diminuindo por dois fatores. O primeiro é o demográfico. Você já viu alguém virar estuprador depois dos 70 anos? Não. Você já viu alguém virar usuário de cocaína, de usar craqueiro depois dos 70 anos? É, se virar depois dos 70 anos, eu acho que ele não vive para os 71 anos. Exatamente. Não é isso, não é? Dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Se você frequenta a delegacia, se você já foi para uma cadeia, você sabe que a maioria das pessoas que estão presas, elas cometeram um crime até 25 anos e a maioria das vítimas e dos autores, eles são adolescentes ou adultos muito jovens. O número dessas pessoas está reduzindo quase 10% ao ano, porque a fecundidade caiu 10, 15% ao ano há 15, 20 anos atrás. Então, esse é o principal fator, isso explica 70 ou 80% da queda da criminalidade. Certo? E com isso eu posso lhe garantir. Também, a expectativa de vida não é muito alta, né, dessa galera, né? Pois é, ainda tem isso, não tem renovação, acabou, eles não morrem. Exatamente. Já não nasce, já está morrendo. Além disso, além do principal fator explicando a queda da criminalidade, se a questão de fecundidade, que despincou a fecundidade no Brasil, tem caído tipo 10% ao ano. Tipo assim, esse ano da pandemia, foi o que nasceu menos gente na Bahia desde sempre, desde que existe registro, há mais de 40 anos. O que é esquisito, né? Porque se todo mundo ficou preso dentro de casa, acho que não tinha nada melhor para fazer além de sexo. O problema é ter aumentado. O problema é as pessoas fazem sexo. Mas houve um aumento muito grande dos divórcios nessa pandemia. É, eu fiquei sabendo disso. Foi maior do que antes, porque, pô, velho, você aturar a pessoa ali todo dia do seu lado ali também... Difícil, né? É um teste para o seu casamento. Inclusive, uma outra conversa que a gente podia ter aqui, que é uma outra redpill, que ainda é mais complicada, é mais difícil de aceitar do que a redpill de que o dinheiro do Estado vai empobrecer 20%, 30% ao ano, que a Bolsa vai empobrecer 20% ao ano, que os imóveis empobrecem 20% ao ano, é a redpill da destruição da masculinidade. Estatísticas mesmo, oficiais de vários países, já demonstraram que a testosterona, a contagem de esperma caiu 1% ao ano desde a Segunda Guerra Mundial. A água de torneira ali é femina. O excesso de carboidrato ali é femina. Essa alimentação, os estímulos, você ser submetido à mulher, convivência... Tipo, tem várias coisas que a nossa sociedade faz hoje, que está destruindo, inclusive, a fertilidade das pessoas, né? Abuso de álcool. A própria alimentação, o pessoal fala para você, como menos carne. Microplásticos. Porra, deixa a gente comer... Cheio de estrógeno, isso é absurdo. Colesterol faz mal, não sei o quê. O colesterol, ele ajuda você, no seu corpo, a ficar mais, sentir mais... É a matéria-prima dos hormônios sexuais, né? É a matéria-prima dos hormônios sexuais. E a matéria-prima do hormônio sexual, no caso do homem, da testosterona. Entendi, entendi. Entendeu? Aí você vai ter pouco colesterol, você vai ter menos testosterona. Mas tem que ver que tipo de colesterol, não é isso ou não? Tem o tipo, porra. Triglicérides, não, não é isso ou não? Tem que ver que tipo de colesterol é, né? É só com picanha, só. Mas é por que os caras não querem que você coma carne e tal? Porque você não pode ter testosterona. Um homem com testosterona, ele tem vontade, ele vai atrás, ele... Ele fica mais violento, né, também. Eu acho que a galera tem medo do homem violento. Eu acho que não. O que faz... A mesma energia da violência é a energia que faz o cara estudar, que faz o cara trabalhar, que ele carrega peso e sustenta uma casa. Quem é mais violento? Um cara com testosterona alta ou uma mulher com TPM? Não sei, cara. Não vou me meter nessas aí, não. Pois é, os hormônios estrogênicos. Atesto aumenta a resposta emocional ou racional do cara. Quem é que age mais emocionalmente ou racionalmente? Homem ou mulher? Quem comete mais agressão? É quem age emocionalmente ou racionalmente? O cortisol aumenta a... As agressões domésticas de mulher, três, quatro vezes mais do que de homem. A questão é que o cara vai dar queixa e a galera dá risada dele. Ah, ela disse que ia tocar fogo em você. Ah, seu otário, não sei o quê. É, se eu tomar um murro na cara aqui da mulher, eu for na delegacia, o policial vai tirar uma onda com a minha cara. Ah, seu otário, a porra de mulher. Tipo assim, tipo assim. Não, é verdade. Você fez o quê? Você mereceu, fala a verdade, não é isso? Mas estatisticamente o homem é responsável pela maioria dos crimes violentos, né? A gente tem tendência à violência muito mais do que a mulher. De verdade, sim, essa é a verdade. Apesar de sim, tem muita mulher que bate o homem. Mas você só vai contabilizar o que foi registrado. O homem é responsável pela maior parte dele. Mas é que eu não duvido que a gente seja mais violento que a mulher, não, cara. Não, também não duvido. As agressões domésticas é majoritariamente feminina. A questão é que é subnotificação. Assim como a maioria dos... Pela minha experiência pessoal, e tem várias pesquisas que indicam isso, a maioria dos estupros reais não são denunciados. E a maioria dos estupros denunciados são falsos. É mentira. Isso aí é amplamente documentado em vários países. E é cada vez mais, né? Com o Estado dando lei de proteção à falsa acusação de estupro. Inclusive, a Bíblia afirma categoricamente. Não é uma questão de opinião, é número. A penalidade para a falsa acusação de estupro é o dobro do estupro, não é isso? É uma coisa muito mais grave do que estuprar alguém se faz uma falsa acusação de estupro. Não tem presunção de inocência por estupro, né? Não, e a consequência disso? Não tem presunção de inocência. Normalmente, não. Se a mulher fala, tipo, não confia na mulher, força pra ela agora. Pois é. Pois é. O que até, tipo, faz sentido, porque tem muitas mulheres que têm medo de falar contra o marido e tal. E eu acho que eles usam essa lógica, mas acabam extrapolando, né? Um pouco, né? E a gente tá vendo tanto caso aí de jogador de futebol que tá sendo acusado de estupro que a gente começa a perceber... Não, e acusados em situações que há imagens da mulher entrando atrás do cara no banheiro e a outra, a prova do Robinho, era o áudio que ele afirmava que não tocou a mão nela, que ela veio de quatro e botou a boca... O áudio que incriminou ele, que ele cometeu sexo, foi ele dizendo não toquei a mão nela, ela abriu o zíper e botou na boca enquanto o outro cara pegava... Imagina que estupro que o cara não tocou a mão na mulher, ela abriu o zíper e botou na boca e isso é estupro. Não. Não, não, é porque ela bebeu. Fica cá. Se ela chegou lá e comelo e bebeu sem pagar, qual era o pagamento? Isso não é um contrato implícito claramente, não é isso ou não? Hein? Hein? Sim, sim, a verdade... É o xerecard, né? É o xerecard que fala, né? A verdade é que muitas dessas moças sabem que... Aquela coisa, o pote de mel, né? Sabem que... É, eu nem pote. Acusar um grande jogador de... Muitas outras coisas, né? E às vezes ela só ter contratado para fazer isso por causa que tem outros jogadores, talvez... É, eu quero te queimar. Aí eu boto uma quinguinha aqui, ó. Você vai chegar lá, vai ver o Monaco moscando ali, você vai chegar e toma. Aí pronto. E depois você acusa ele, destrua a vida dele e eu ganho a vaga dele. Exatamente. Então tem muitas coisas que podem... Mas só vai fazer isso com o quê? Com o cara que interessa, porra. O cara não vai fazer isso com o cara que nem eu, que não tenho nada no meu nome. Por isso que quanto mais rico você é, mais difícil é você de encontrar o verdadeiro amor. Novamente aquele negócio do mercado centralizado da pós-de-morte. É a mesma lógica. Se você for famoso, você vai ser um alvo. Sim. O negócio do mercado de após-de-morte trata disso. Eu não seria famoso nesse mercado aí. Exatamente. Quem for famoso está fodido. Deus nunca ordenou a mulher a amar o homem. Deus ordena diversas vezes na Bíblia que o homem tem que amar a mulher com o próprio corpo. Ele nunca ordenou. Você conhece aquela história do pequeno príncipe, do rei do universo? Conheço o pequeno príncipe, sim. O rei do universo. Eu lembro que o cara é rei do universo, ele me peça qualquer coisa, eu mando no mundo todo. Tudo obedece a minha opinião. Eu sou rei do universo. O cara fala assim, eu quero um pôr do sol agora. Cara, você vai ter um pôr do sol? É 6h23. Caramba, eu quero agora. Se eu ordenasse agora, eu não seria o rei do universo. Eu vou ordenar o sol, fazer uma coisa que não é da natureza dele. Quem está errado, sou eu, o sol. Se eu mandar uma tartaruga voar, tartaruga não voar. Quem está errado, sou eu, a tartaruga. Entendi. Aí você não é o deus do universo. Não é o deus do universo, exatamente. Você tem que reconhecer a natureza das coisas, não é isso? Não adianta você dar uma ordem e tal. Se eu esperar que um sistema ditatorial e tal vá se regenerar e tal, quem está errado sou eu, o sistema ditatorial, não é isso? Não, sim. O negócio de ditatorial, você já sabe que é assim. E você está indo atrás, porra, aí você tem que se fuder mesmo, cara. Sim, sim. É que eu acho que... Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de tentar mudar o sistema. A gente vai mudar. Tirem uma riqueza dele. Você está tentando arrancar a água. É tipo, eu não sou nem um pouco contra o que você está falando. Tirando a riqueza dele. Eu acho que as pessoas deveriam estudar cripto. Eu acho que elas deveriam entender. Cripto, não. Bitcoin. Todas as outras são golpes. Tudo bem. Deveria estudar o Bitcoin e deveria se proteger, tal. Colocar uma porcentagem do seu patrimônio ali. Até porque tem se provado uma tecnologia resiliente, até com guerras e colapsos financeiros grandes. Eles têm provado que eles se beneficiariam, inclusive, de um colapso bancário. Porque quando deu toda aquela treta lá que os caras tiveram que correr para salvar os bancos, o Bitcoin subiu para caralho. Porque o cara podia sacar para a corretora e transformar o Bitcoin. Não conseguia sacar em físico, em cash. Sim. E o Bitcoin se tornou mais seguro. Porque se quebrar todo o sistema financeiro, o Bitcoin não vai... O primeiro pump... Eu vendi Bitcoin na noite de Natal. Na festa de Natal. Eu vendi Bitcoin na festa de Natal. O primeiro pump do Bitcoin foi uma corrida bancária. A crise do Chipre. O primeiro pump noticiado que entrou na mídia e tudo mais foi quando os caras tentaram fazer controle de capitais. A galera começava a comprar Bitcoin lá e fazia remessa. Depois que o Bitcoin foi criado, acabou o controle de capitais. A questão é que acabou o controle de capitais para as pessoas que sabem usar o Bitcoin. As pessoas, por exemplo, muita gente acha que está seguro porque tem terras, porque é exportador. Não, eu tenho ações da Vale e as coisas são precificadas em dólar. Foda-se se o real se lascar. Eu tenho uma fazenda que produz soja, né? Esse pessoal se lasca. Eu sou gado, gado é precificado, cacau. Não é isso que o produtor, que metade da economia do Brasil é esse pessoal do Brasil profundo. Sim. A questão é que na hora que você tem vários tipos de câmbio, como é na Argentina, que tem o dólar blue, não é isso? E você tem que importar coisas pagando um câmbio e você tem que exportar coisas pagando um câmbio, que é metade do que você tem que importar. Na prática, o governo toma metade do valor do seu patrimônio, não é isso? Ah, tem um grande spread aí, né? Nessas várias transações. Quem investiu em imóveis na Argentina se armou em fazenda e tudo mais? Se armou? Quem investiu em imóveis na Venezuela se armou? Quase 20% dos imóveis em Caracas estão vazios em colapso, não é isso? As fazendas na Argentina, mais produtivas que é no Brasil, valem muito menos por causa do dólar blue, porque o cara não consegue exportar. Ele vai exportar recebendo um terço ou um quarto da quantidade de dinheiro e ele tem que se submeter a uma regulação absurda, não é isso? Fora o custo operacional da fazenda também. Nós vamos nas próximas décadas, inclusive inteligência artificial e tudo, não sei se você teve a oportunidade de dar uma olhada no chat de DP. Sim, sim. Rapaz, a evolução tecnológica vai ser algo de singularidade. Nós vamos avançar brutalmente, nós estamos perto do final da história mesmo, o final da história mesmo. Agora, nós não sabemos quem vai vencer. Eu, infelizmente, sou pessimista. Eu acho que os caras vão vencer. Para mim é diferente. Os caras falaram que o chat de DP abriu um navegador e estava procurando no Google como escapar, né? Eu sou. Ah, não sei se eu ia dizer. O meu papel... Você é o voluntário para ser o primeiro a ser preso, não é isso? Você não disse que venha me prenda. Eu sou o voluntário a ser o primeiro a ser torturado até a morte e morrer. Eu não sou voluntário para ser preso, não. Eu sou torturado até a morte e morrer. Prisão, não. É pior, não é isso ou não. A cadeia pode ser... Morrer, todo mundo morre, não é isso ou não. Agora, a cadeia baixa astral, aí é outra conversa, não é isso ou não. A cadeia de expurgo, você sendo inimigo do Estado, não é isso ou não. É bom, mas isso é pior ainda. É pior ainda, não é isso? É pior ainda. Ele usa o lixo da cadeia, né? Assim, voltando. Meu papel na comunidade, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou aqui porque eu quis nem nada disso. Tudo que eu estou dizendo aqui é da boca de centenas de pessoas muito melhores do que eu, que tem mais dinheiro, que tem mais inteligência, que tem padrão moral muito superior, que é a nova nobreza, que são as pessoas, inclusive, por exatamente o deles terem muito mais valor, que eles nunca vão colocar o nome nem a cara publicamente. Se você for lá no negócio, na lista lá, você vai ver um monte de gente que nunca doaria espontaneamente botando CPF, agora doaria Satoshis, não é isso ou não? É exatamente por isso que a minha missão hoje aqui foi, tipo assim, lhe convencer a fazer o Super Sets, não é isso? Começar a monetizar em Satoshis e começar a compreender que qualquer um de nós pode deixar de ter direito de mexer no banco, como aconteceu com a Rússia, como aconteceu com dezenas, centenas de milhares de pessoas que emitiam opinião lá no Canadá. O cara foi contra o Trudeau, congelou a conta bancária do cara há não sei quantos meses, não é isso? É verdade. Se eles fizeram isso com a Rússia, que tem milhares de bombas atômicas, pode fazer com qualquer um de nós. Agora o governo esse ano, agora o judiciário decidiu que se você dever qualquer dinheiro para o governo, ele pode suspender seu passaporte e sua CNH, não é isso? Absurdo, sim, eu comentei sobre isso. Você tem outra CNH? Você tem outro passaporte? Se você não tiver, meu irmão, alguém me ouve. A minha CNH eu cortei, jogou, trabalhando passeio. A minha CNH... Eu já lhe dei uma dica boa, viu? O esquema tem que ser pai, 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 não é isso? Se o senhor é pai do pai do seu pai, vai atrás. Isso aí é rápido as pernas. Demorou. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com barra monarquex. Aponte o celular para o QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu. Tchau.